Bom, então vamos lá, né? Vamos falar sobre transformação genética de plantas, que daí aquela parte que a gente falou, que eu comentei sobre cultura de tecidos, ela serve também como introdução para as técnicas de transformação genética. É claro que tem outras aplicações também, né? Como eu expliquei lá. Antes de eu começar a mostrar realmente a transformação de plantas, eu preciso comentar um pouco sobre enzimas de restrição. O que é que são isso? É, sempre no mundo dos micro-organismos, né? Está sempre acontecendo uma guerra química lá, né? De um tentando parasitar o outro, né? Então, muitas bactérias, elas possuem algumas enzimas que cortam as moléculas de DNA dos vírus quando eles estão tentando atacar bactérias. Então, por exemplo, mostrando aqui nesse esquema abaixo, um vírus tentando infectar uma bactéria, ele insere o seu DNA para tentar exatamente multiplicar ele utilizando o sistema biológico da bactéria, né? Como ele faz também com qualquer outra espécie, né? Por exemplo, animais também, é isso que acontece também com a gente. Só que as bactérias, elas têm uma forma interessante de se proteger contra DNA, que não é o dela próprio, utilizando enzimas que cortam o DNA estranho, tá? O DNA estrangeiro. E como elas cortam no meio da molécula de DNA, aliás, na parte mais interna, nunca é nas pontas, essas enzimas, elas são chamadas de endonucleases, né? Porque estão agindo na parte do meio, digamos assim, não é nas pontas, e aí elas vão, então, fragmentando as moléculas de DNA, tá? Vão quebrando elas, ou seja, elas vão chegar no ponto que elas não vão conseguir ser utilizadas pela maquinaria da bactéria para a... E aí elas não vão poder ser utilizadas pela maquinaria da bactéria para a multiplicação, tá? Então, ela se protege aí. Qual que é a importância disso, quando a gente vai trazer para a biotecnologia? É que muitas dessas enzimas, chamadas de enzimas de restrição, elas são específicas para determinadas sequências. Principalmente as enzimas de restrição do tipo 2, que são as mais utilizadas na biotecnologia, elas reconhecem uma sequência específica nas moléculas de DNA. O que está mostrado aqui em cada uma, nessa tabela toda, são a dupla fita do DNA, tem a parte de cima com a sequência, tem a parte de baixo com a sequência complementar a ela. Então, observe, tá? Essa... Esse primeiro exemplo aqui, a enzima BAMHI, ela reconhece uma determinada sequência. E ela corta essa sequência nesse sentido aqui. Essas sequências, elas sempre são palindrômicas. O que é que é um palíndrome? Na língua portuguesa, por exemplo, é aquela palavra que você tanto pode ler de trás para frente, quanto de frente para trás, que ela vai ter exatamente o mesmo som ou o mesmo significado. Existem frases também que são palíndromes. Por exemplo, Roma é amor, tá? Você tanto faz você ler de trás para frente, quanto de frente para trás, vai ter exatamente o mesmo significado. Então, observe essa sequência aqui. O local em que a enzima reconhece e corta a molécula de DNA, ela é GGATCC. De trás para frente, ela também vai ser GGATCC, ok? Então, isso é uma sequência palindrômica dentro da molécula de DNA. E, com certeza, você lembra, né, de onde é que vem essas letrinhas, né? Então, guanosina, guanosina, adenina, timina, citosina. Com certeza, a gente vê bastante isso, né, e tem as revisões aqui no curso. O que é, então, é basicamente isso. Algumas enzimas de restrição, elas cortam a molécula nesse sentido aqui, e aí elas deixam algumas bases nitrogenadas sem ficar pareadas. Então, você vê que ela vai ficar... Esse CG aqui, ele não vai ficar pareado com o CG de baixo. Ok? Então, é... É assim que elas vão cortando, né, as moléculas de DNA e vão liberando elas. Daqui a pouco eu vou explicar por que isso daqui é importante, tá? Algumas outras, não, elas não cortam deixando bases sem ficar pareadas. Elas... Bom, elas... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Ah, não. Ok. Elas cortam em um determinado ponto, tá? Todas elas são muito específicas. Elas sempre vão reconhecer uma sequência que é palindrômica e vão cortar, ou deixando algumas bases não pareadas, ou deixando uma sequência aqui fechada. Essas aqui são chamadas de sequências cegas. Então, é isso que as enzimas de restrição bacteriana fazem quando percebem o DNA estrangeiro. E isso daí acaba sendo muito utilizado na biotecnologia também. Essas enzimas, elas recebem uma nomenclatura de acordo... Quando se vai... Quando se vai utilizar isso daqui na biotecnologia, então... Vai ser comercializado com alguma nomenclatura, tá? Então, cada uma dessas enzimas de restrição, você pode ver aqui, BAMH1, CLAI, CLA1, aliás... ECO, R1 e por aí vai, elas recebem um nome que é de acordo com a bactéria em que elas foram retiradas. Então, a ECOR1, ela foi retirada da bactéria Escherichia coli, tá? O R vem de Escherichia, o CO de coli. O R é a estirpe da bactéria, porque elas vão ter várias estirpes, cada uma. E o 1 vem da ordem em que a enzima de restrição fica... Professor, fica dando umas falhadas. Se você desligar a câmera pra poder ajudar, não sei... Pode ser, vou tentar aqui. Eu... Eu deixei de falar alguma coisa, assim, deixou... Quando eu passei do slide do outro pra cá? Não, ficou de boa. Mas começou a falhar aí pra não... Começou a falhar, né? Beleza, então. É a apresentação mais importante. Então, vamos lá. Então, aqui conseguiu... Deu pra explicar, né? De onde é que vem o nome de cada uma delas. Aí vem ECOR1 e por aí vai. Então, por exemplo, se for a BMAH1, que é a primeira que eu mostrei lá na tabela, ela vem do bacilos amyloliqueficens e por aí vai, tá? Mas isso não é tão importante pra gente. O importante é porque cada uma dessas enzimas de restrição, elas vão reconhecer uma sequência diferente. E daqui a pouco vocês vão entender por que isso é importante, tá? Quando, por exemplo, a gente quer unir um DNA de um organismo com outro, o que é que a gente pode... Uma das coisas que a gente pode fazer é o seguinte. É utilizar essas enzimas de restrição. Tá? Então, por exemplo, nessa figura aqui eu tô mostrando que o que tá em branco é o DNA de um organismo e o que tá em rosa é o DNA de um outro organismo. Se esses dois... Essas duas moléculas de DNA forem tratadas com a enzima de restrição SOR1, ela vai cortar cada uma delas. Sempre que tiver a sequência G, A, A, T, T, C, elas vão reconhecer e vão cortar. Isso a gente faz em laboratório, né? E já não é mais no interior da bactéria. Então, aí a gente mistura DNA de dois organismos diferentes, bota eles para serem em contato com as enzimas de restrição, eles vão ser cortados e depois existe uma outra enzima que é utilizada na biotecnologia para formar o DNA recombinante, que é a DNA ligase, que ela liga os fragmentos que foram cortados. Então, aí ela vai pegar, né, os dois fragmentos ali... Vai ter algumas vezes que ele vai unir o próprio fragmento que foi cortado, ou então o DNA do próprio organismo. Mas em algumas vezes ele vai unir o DNA de organismos diferentes. Aí, nesse caso, a gente vai estar produzindo o chamado DNA recombinante. Então, vai estar combinando o DNA de duas espécies diferentes. Então, essa é a aplicação na biotecnologia quando a gente pega o... quando a gente utiliza, né, uma enzima natural de muitas bactérias que elas utilizam no seu ciclo de vida para se proteger contra vírus, principalmente, e utiliza isso daí para produzir o DNA recombinante. E a partir de DNA recombinante, a gente consegue fazer várias aplicações na biotecnologia. Eu vou comentar hoje sobre transformação de plantas. e vou comentar um pouquinho rapidamente sobre outras utilidades. Mas aí, ao longo da disciplina, vocês vão ver que isso tem bastante aplicação dentro da biotecnologia. Uma delas é a obtenção de vetores de clonagem. Algumas bactérias que possuem dois tipos de DNA. Eles têm o DNA que está no... Bactérias são procarióticas, né, só lembrando, elas não têm núcleo, mas o DNA normalmente fica localizado em uma determinada região da bactéria. E aí, ela é chamada de cromossomo bacteriano. É apenas um. E ele... Muitas bactérias, elas possuem também plasmídeos, que são DNA também de fita dupla, só que organizadas de forma circular. Então, essas moléculas de plasmídeos, elas são muito interessantes para a biotecnologia. Daqui a pouco eu vou mostrar diversos exemplos. Por que elas acontecem naturalmente em bactérias? Porque muitas vezes elas carregam genes de resistência a antibióticos. Bactérias, naturalmente, vão desenvolvendo resistência a antibióticos. Se a gente conhece, por exemplo, aquelas superbactérias que surgem em hospitais, são porque elas vão adquirindo resistência a antibióticos a partir do momento em que elas vão ser tratadas. Elas vão sofrendo mutação e vão adquirindo essas resistências. E, normalmente, os genes de resistência, eles ficam localizados nos plasmídeos. E o que é interessante é que, às vezes, uma bactéria, até de espécies diferentes, consegue transmitir plasmídeo para outras bactérias. Mas isso já confere resistência a elas. Uma outra coisa muito interessante e com a aplicação da biotecnologia é que os plasmídeos, eles se replicam independentemente do cromossomo, do DNA que está no cromossomo bacteriano. Então, ela tem uma origem de replicação independente. Isso é muito interessante porque, quando a gente quer multiplicar DNA via plasmídeos em bactérias cultivadas em laboratório, isso permite a produção em larga escala do DNA que a gente quer aumentar ali a quantidade. Tá, então... Uma outra coisa bem legal que o pessoal já está fazendo muito na biotecnologia é o seguinte. Os plasmídeos extraídos de muitas bactérias, eles vão sendo produzidos com DNA recombinante, ou então eles vão sendo mapeados, e aí já se tem laboratórios que produzem vetores de clonagem bem específicos. Isso aqui é só... A figura que está aqui à direita é o exemplo de um vetor de clonagem. O que é isso, né? Por definição, é um plasmídeo modificado que vai permitir a construção de um DNA recombinante. Então, ele tem que ter uma origem de replicação, ou seja, para poder a própria bactéria replicar ele de forma independente. Ele deve apresentar um gene ou mais para seleção com resistência a antibióticos. Esse vetor de clonagem aqui tem um gene para resistência a ampicilina, que é um antibiótico, e um outro para resistência a tetraciclina. Existem diferentes, tá? Podem ter vetores de clonagem com resistência a outros antibióticos. Mas isso aqui é só um dos exemplos para a gente entender. Daqui a pouco vocês vão entender por que é importante ter gene de resistência a antibióticos nos vetores de clonagem. e eles também devem apresentar múltiplos sítios para clonagem, que é exatamente isso daqui, tá? Vocês estão vendo aqui, olha. P-S-T-1 S-O-R-1 B-A-M-H-1 S-L-A-S-A-L-L-A-S-U E ainda tem mais um aqui embaixo, tá? O que é isso daqui? Já dá para imaginar, né? Então, cada uma das enzimas de restrição vão cortar esses vetores de clonagem aqui em locais específicos. Então, isso daqui já está mapeado ou até foi inserido de forma artificial para permitir a clonagem. Então, se eu quero clonar um determinado fragmento de DNA cortado com a enzima S-O-R-1, eu sei que esse fragmento vai encaixar exatamente na posição que está marcada aqui. Então, a gente consegue até mapear. Você vê que alguns fragmentos, algumas enzimas de restrição cortam exatamente os genes de resistência a antibióticos. E isso é importante também durante a seleção do vetor de clonagem, né? Enquanto que outros não, isso vai depender do do objetivo que você quer fazer com a técnica. Então, após a produção do vetor de clonagem, ele depois tem que ser inserido na bactéria. Tá? Então, tem uma... O vetor de clonagem, ele é construído artificialmente em laboratório, utilizando técnicas com enzimas de restrição e ligação, né? Então, retira, por exemplo, plasmídeos naturais de bactérias, faz tratamento com enzimas de restrição e insere os genes ou porções de DNA do seu interesse. Então, por exemplo, pode inserir gene de resistência a algum antibiótico ou diversos outros genes. E daí a gente... Depois desse plasmídeo tem que, de novo, ser inserido nas bactérias. O que é a eletroporação? É a aplicação de uma carga elétrica que faz a criação de poros transitórios nas membranas plasmáticas das bactérias. Então, colocando numa solução tanto as bactérias quanto os vetores já produzidos e aplicando esse choque elétrico, alguns deles vão ser absorvidos pela bactéria. E depois que são absorvidos pela bactéria, a partir do momento que você multiplica a bactéria em laboratório, você vai estar, consequentemente, multiplicando o seu DNA. Ok? Sei que isso é um pouquinho complicado no início, mas eu espero que vocês estejam entendendo até aqui. Eu vou colocar mais alguns exemplos. Então, é o seguinte. Eu estou colocando aqui um exemplo de propagação de um gene qualquer. Imagine que você encontrou uma planta que tem um gene interessante para produtividade. Eu quero multiplicar esse gene utilizando um vetor de clonagem. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou mostrar esse exemplo aqui de toda a sequência e tudo isso vai ser muito parecido com plantas. Apesar de que esse exemplo aqui não é para plantas, mas é muito parecido com o que a biotecnologia vegetal aplica para plantas. Então, em primeiro lugar, o vetor de clonagem aqui é o PBR322, que é exatamente aquele que eu acabei de mostrar no penúltimo slide. Então, nem vou voltar aqui. Que é exatamente o vetor que tem a resistência a amplicilina e tetraciclina. Então, após a obtenção desses vetores aqui, em laboratório, o que é que a gente vai fazer? Se eu quero propagar um determinado gene estrangeiro, eu vou tratar ele com uma enzima de restrição. Nesse caso aqui, a enzima de restrição escolhida foi a PST1. A enzima PST1 corta o plasmídeo exatamente no gene de resistência a ampicilina. Daqui a pouco vocês vão ver a importância disso, tá? E vai cortar o DNA também em determinada sequência. Sempre que ele encontrar aquela sequência específica de pares de base, ele vai cortar. E daí, então, o que a gente faz? Coloca esses dois fragmentos de DNA em contato. Eu coloco o plasmídeo em contato com o DNA que eu quero isolar e em contato também com a enzima de restrição. Se o DNA que eu quero isolar e quero multiplicar, ele já está sequenciado, é interessante, porque eu vou saber exatamente o local em que a enzima de restrição vai cortar também. Basta utilizar ferramentas da bioinformática que aí a gente consegue localizar essas sequências e propaga eles também, tá? Então, isso significa que vai ter sequência aqui que vão poder se encaixar umas nas outras e aí alguns dos plasmídeos, eles vão ser recombinantes. Alguns não, tá? Alguns foram cortados e uniram novamente a sequência. Porque isso acontece realmente, né? Como são sequências complementares, é claro, que se ele foi cortado, ele pode voltar a se unir novamente. Mas alguns deles vão ficar recombinantes, vão se ligar ao DNA estrangeiro. E aí, depois, a gente tem que incorporar esses plasmídeos. A gente não tem como saber ainda quais os que são recombinantes e os que não são recombinantes. Então, tem que incorporar eles nas bactérias. Utiliza a eletroporação. Alguns vão ser inseridos, outros não. E dos que vão ser inseridos, alguns são recombinantes e alguns não são recombinantes. Então, como é que a gente agora diferencia um do outro? O primeiro passo da transformação vai ser cultivar essas bactérias em uma solução. Vai ser cultivar elas em laboratório, tá? Em um meio artificial contendo apenas tetraciclina. Por que apenas tetraciclina? Porque foi exatamente a região que não foi cortada, tá? Que não foi quebrada lá no plasmídeo. Todas as bactérias que receberam plasmídeo aqui, elas vão ter resistência a tetraciclina. As que não receberam, por exemplo, essa aqui, essa e mais essa que está aqui abaixo, elas não vão sobreviver nesse meio artificial, tá? Por quê? Porque elas não têm resistência a tetraciclina. Elas não têm o gene ali que estava no vetor de clonagem. Só que eu já me livro das que não foram, das que não receberam plasmídeo aqui na eletroporação. Mas ainda tenho uma dúvida. Dessas que sobreviveram aqui e conseguiam se multiplicar no meio, na placa de Petra aqui. Quais delas que são recombinantes e quais delas que não são recombinantes. Então, depois disso, né? Quem já viu cultivo de bactérias em laboratório sabe como é que faz isso, né? Com uma espátula ou um outro instrumento. Você vai retirando colônias e vai colocando em locais específicos. Agora, na sequência aqui, marcados na placa de Petra, né? Numerados, tudo bonitinho para saber de onde é que vem cada colônia. Faz isso em duplicata. Só que, em uma das placas de Petra, o meio vai ter apenas tetraciclina. E na outra, ele vai ter ampicilina e tetraciclina. Tá? Por que isso? Na placa que vai ter apenas tetraciclina, que é o controle aqui, a gente vai ter todas as colônias bonitinhas que foram retiradas dessa placa anterior sobrevivendo e se propagando aqui. Na que tem ampicilina e tetraciclina, algumas das colônias vão sobreviver e algumas outras não. Você vê que tem umas partes aqui que foram colocadas e que não sobreviveram. Mas eu sei a correspondência dessa placa à direita com a dessa placa à esquerda. Então, por exemplo, essa bactéria que morreu, que não é resistente à ampicilina, isso significa que o gene de ampicilina foi quebrado pela inserção do DNA estrangeiro. Mas essa bactéria que está aqui à direita morreu. Então, como é que eu vou... Ah, aqui tem o meu gene de interesse, porque ele foi exatamente o quebrado, mas as bactérias morreram nesse meio. Mas eu sei quais são elas aqui no meio correspondente. Ok? Então, eu vou pegar, depois dessa fase aqui, dizer, poxa, beleza. Eu tenho um pequeno número de bactérias, mas a partir desse pequeno número, elas vão se multiplicar à vontade dentro do laboratório. E daí, qual que é a primeira importância disso? Nem vou falar, por enquanto, em transformação de plantas. É que eu posso multiplicar um determinado fragmento de DNA em quantidade extremamente elevada e rápido dentro do laboratório. Já tenho uma aplicação, por exemplo, eu quero produzir uma determinada proteína de interesse. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo de biotecnologia. Por exemplo, quero produzir insulina em bactérias, que é o que os laboratórios fazem atualmente. Então, eles podem exatamente multiplicar o DNA que produz a insulina em vetores e produzir isso à vontade. Muito mais fácil produzir via bactérias do que retirando isso de animais. Muito mais barato, muito mais rápido, muito mais seguro. E por aí vai ter diversas vantagens. Não causa sofrimento nos animais, né? Uma outra grande vantagem. Bom, então, eu comentei até agora, né? Passei 30 minutos aqui comentando sobre produção de DNA recombinante e propagação dele na laboratória. Mas vamos entrar agora para valer na transformação de plantas. Vocês vão ver que tem muita coisa parecida com o que a gente viu até agora, só que tem alguns detalhes a mais. Então, quando eu quero propagar uma... Aliás, quando eu quero transformar uma planta, o que eu vou fazer? Em primeiro lugar, eu tenho que saber qual tecido vegetal vai poder ser propagado em vidro. Tem técnicas de transformação de plantas em que não envolve a propagação em vidro de tecidos vegetais. Mas isso ainda é mais difícil, ainda são menos utilizadas atualmente. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que saber qual tecido vai ser transformado. Então, normalmente, se utilizam calos, células ou protoplastos. E aí, a gente viu essas técnicas de cultivo na aula anterior. Depois disso, eu quero saber qual o método de transferência. Existem métodos biológicos e físicos. Daqui a pouco eu mostro a diferença entre eles. Em seguida, tá? Depois que fez a transformação, a gente precisa identificar quais células foram transformadas. Porque do mesmo jeito que ocorre lá nas bactérias, quando a gente tenta inserir DNA estrangeiro em plantas, algumas células vão ser transformadas e outras não. E também, tá? A gente vai regenerar depois a... Eu identifiquei qual célula foi transformada, então, a partir daquela célula transformada, eu posso regenerar uma planta. E aí, eu vou ter uma planta transformada. E lá em Cultura de Tecido, a gente mostrou, né? Como é que faz células... Aliás, como é que faz a regeneração de plantas... Aliás, como é que faz a partir de cultivo de células ou cultivo de calos, a regeneração de plantas. Tá? Então, é o mesmo princípio aqui, quando a gente descobre que aquele calo ou aquela célula está transformada. Só que aí, depois que eu regenero uma planta, ainda tem alguns outros testes que devem ser feitos. Ela precisa ser... Às vezes, a planta... A célula foi transformada, a gente produz uma planta transgênica, mas esse gene, com o tempo, ele acaba sendo eliminado pela própria planta. Ele não é estável, ele não se ligou de forma estável no DNA da planta. Então, tem que ter alguns outros testes para confirmar que ele vai estar presente, vai estar sendo passado de geração para geração, né? Via herança mendeliana. Ou seja, que ele tem estabilidade no genoma da planta. E depois disso, né? Vai para a etapa final, que é a comparação de performance em campo. Tá? Aquele gene que eu inseri traz realmente uma vantagem para a planta. Ainda tem uma outra etapa aqui, tá? Que é os testes de biossegurança. Ficou alguns segundos sem eu escutar nada. Foi aqui nesse slide, né? No caso? Isso. Só vou dar um pouquinho, por favor. Quando eu falei sobre... Deu para entender a parte de regeneração de plantas a partir de células transformadas? Deu, deu. Beleza, então. Então, é o seguinte. Depois que a gente tem a obtenção dessas plantas, pode ser que a planta transgênica... Pode ser que aquele gene se inseriu no DNA, mas não de forma estável. Então, acaba que tem que se depois ver, fazer a propagação dessa planta em locais fechados, né? Em casa de vegetação, por exemplo, para ver se aquele gene está se permanecendo ali de forma estável. Por exemplo, se está sendo transmitido de geração para geração, via herança medeliana, né? Ou seja, se ele está inserido adequadamente no genoma. Porque, às vezes, ele é inserido, mas a própria planta elimina ele do seu genoma. E aí, a gente vem para uma sequência, que é o teste da planta em campo. Aquele gene que eu inseri, ele traz realmente vantagem? E aí, eu vou fazer diversos testes. Imagina que é um gene de tolerância à salinidade. Então, eu vou ter que cultivar a planta transformada juntamente com outras não transformadas e verificar se isso está realmente trazendo vantagem. E ainda tem uma outra etapa que não está mostrada aqui, que é os testes de biossegurança. Aquela planta transgênica é segura? Então, por exemplo, o DNA estrangeiro que eu inseri ali, ele vai ou não ser transmitido para plantas ali da redondeza, né? Pode ser que, às vezes, um gene que eu inseri, ele passe para uma planta daninha e cause um problema maior do que o benefício que eu estou tentando trazer ali. Tem um outro problema de biossegurança que eu comento daqui a pouco, tá? Então, são esses os testes normalmente feitos durante a transformação de plantas. E daí, tá? A parte de transformação de plantas, depois segue uma sequência muito parecida com a da obtenção e da transformação de vetores de clonagem. Então, por exemplo, a gente vai ter um vetor que vai ser construído, isso via, quando a planta vai ser transformada para o meio biológico, normalmente se utiliza essa etapa aqui. Quando a planta vai ser transformada via meio físico, a gente pode utilizar outra forma de construção do transgênico, tá? Mas imagine que a gente vai fazer a transformação de planta por via biológica, ou seja, via transferência de DNA por uma bactéria. Então, eu tenho que construir o meu gene, ou o meu transgênico, que vai ser o seguinte. Em um determinado local do vetor, eu tenho que inserir o gene de interesse, ou seja, a parte do DNA que vai produzir o RNA mensageiro, que depois vai ser utilizado para a produção da proteína de interesse. Tem que se utilizar também um promotor que seja regulado pela planta. O que é que é o promotor? É uma sequência, normalmente, antes do gene que a gente quer controlar ali, que a gente tem interesse, e que ele vai, que ele é regulado pela própria planta. Então, por exemplo, né, só um exemplo aqui rápido. Cada célula vegetal, ela tem um genoma completo da planta. Alguns genes são expressos em determinadas situações. Por exemplo, em uma célula da folha, que tem exatamente o mesmo DNA de uma célula da raiz, alguns genes são expressos e outros não são expressos. Por que que uns são e outros não são? Porque eles são regulados de forma diferente. E quem faz essa regulação, normalmente, é a sequência promotora, que vem antes do DNA codificante. Então, imagine, eu quero um gene de tolerância a uma doença do solo, eu vou ter que colocar um promotor para que aquele gene seja expresso em situação ali em células de raízes, por exemplo. Não interessa para mim, por exemplo, que ele seja expresso em células de folha. E aí, essa sequência promotora, ela é inserida também, juntamente com o gene de interesse. Esse sinal de poliar é exatamente para entender que depois que o RNA mensageiro é produzido, ele deve ser alterado ali naquele ponto. Isso tudo é uma revisão, provavelmente vocês já viram isso em outras disciplinas, né? Mas, só para a gente entender aqui, né? Então, eu construí o meu DNA artificial, inseri em um vetor de clonagem. Esse vetor de clonagem, para ser transferido para plantas, ele também tem uma marca de seleção na planta. O que é uma marca de seleção, tá? É uma sequência de DNA que, ao ser expresso na planta, ele vai possibilitar a seleção. Lá nas bactérias, eu mostrei, tá? Os genes de resistência antibióticos, ampicilina e tetraciclina. Aquilo ali são marcas de seleção ou genes marcadores. Então, no caso de plantas, como é que eu vou saber que a minha célula foi transformada ou não? Eu tenho que ter um gene marcador ali. Então, normalmente, tem genes marcadores para resistência a antibióticos, porque alguns antibióticos causam problemas no desenvolvimento de plantas. E, muito comumente também, genes marcadores de resistência a herbicidas. Porque aí a planta, tendo o gene de resistência a herbicida, ela vai sobreviver no meio artificial. Não tendo, ela não vai sobreviver. É o mesmo princípio lá da bactéria. Tendo o gene de resistência a um antibiótico, ela vai sobreviver. Não tendo, ela não vai. Ok? Bom, então, tudo isso é uma chamada construção sintética, tá? E aqui é a origem de reaplicação do vetor. Então, isso é um plasmídeo produzido, de acordo com o gene de interesse que eu quero que seja inserido em uma planta. E aí, depois, esse plasmídeo, ele vai ter que ser inserido em uma bactéria ou para transformação de plantas. Existe uma bactéria muito utilizada, na maior parte das técnicas de transformação de plantas, a Agrobacterium tumefacens, é a mais utilizada. Por que que ela é muito utilizada? Daqui a pouco eu volto nesse slide aqui, tá? Porque a Agrobacterium tumefacens, ela naturalmente transforma plantas. Ela causa uma doença chamada de galha da coroa, que é isso aqui que vocês estão vendo nessas duas fotos. que, às vezes, pode ser um tumor pequeno ou, às vezes, extremamente grande, como o da foto à direita. Veja a semelhança desse tecido tumorígeno aqui com o do calo que eu mostrei na aula passada, de propagação de calos in vitro. É exatamente a mesma coisa. É simplesmente uma multiplicação celular de forma indefinida, tá? Sem formar nenhuma estrutura morfológica. Elas simplesmente vão se multiplicando. Então, é... Por que que acontece isso, tá? Por que que a Agrobacterium, ela produz o tumor e aí isso causa problema para plantas? Tá? Pelo seguinte. O... Em primeiro lugar, tá? Essa Agrobacterium, ela tem um plasmídeo, que é o chamado plasmídeo TI, tá? Por que TI? Vem de plasmídeo que induz tumor, tá? Que vem da sigla em inglês. Então, nesse plasmídeo tem uma região chamada de T-DNA, que é exatamente o T-DNA vem de DNA que é transferido, porque não é todo o plasmídeo que é transferido para a planta, tá? É apenas uma porção dele. Veja que ela tem o genoma natural, o cromossomo natural dele e o plasmídeo. Mas uma porção aqui desse plasmídeo que tá marcado em vermelho aqui é transferido para uma célula vegetal. Quando a bactéria tá em contato com a planta, tá? Porque normalmente ela vai fazer isso. Quando a planta sofre ferimento, por exemplo, aí fica muito fácil para o ataque delas. E aí, esse DNA que exatamente induz o tumor. E o que é interessante é que se a gente retira esse tumor e leva para ser cultivado em vitro, ele vai continuar crescendo de forma indefinida. Vai ser um calo, né? Exatamente crescendo em vitro. Se não fizer nenhum tratamento hormonal, ele não regenera a planta. E se fizer, não vai ter como manter essa planta porque não vai ter como voltar a cultivar ela em ambiente natural. Vai ser simplesmente um aglomerado de células se propagando ali, tá? Por que que existe tumor? Tá? Então, pelo seguinte. O que é que existe no plasmídeo TI? Na sequência T lá, que é a que é transferida, existe genes para a síntese de alcinas, genes para a síntese de citocininas, que são hormônios vegetais. Então, lembrem lá, né? Na aula passada que eu falei, como é que a gente obtém cultivo de calos em vitro? Quando a gente fornece alcinas e citocininas no meio de cultivo, desde que seja uma proporção adequada, né? Para cada planta. Então, vai induzir a formação de calos e a multiplicação desse calo. Tá? Então, é exatamente isso que o... que a bactéria tem interesse. Ela vai transformar a planta para dizer assim, você vai começar a produzir tecidos de forma indefinida, porque a gente vai fornecer aqui os genes para a síntese de dois hormônios vegetais que fazem isso. E, além disso, ele tem uma... uma outra região, né? Tem um outro gene que era para a produção de iopinas, que são compostos orgânicos que são consumidos pela bactéria. Então, ela vai induzir a planta a propagar, vai induzir aquela região a propagar células indefinidamente e vai induzir elas a produzir o alimento que vai ser consumido pela bactéria. Tá? Então, é isso que ela vai... por isso que ela vai causar patogenicidade lá. Mas e nós, né? Isso é um exemplo da doença, tá? Um tipo de bactéria que causa uma doença em plantas porque ela transforma geneticamente a planta. Mas qual que é o interesse disso para a biotecnologia e para a transformação de plantas? Então, já dá até para imaginar, tá? É que a gente pode produzir, a partir do plasmídeo da agrobactéria, um plasmídeo recombinante, retirando... pode eliminar toda essa porção do T-DNA aqui, tá? Porque isso não tem interesse para a biotecnologia, isso só tem interesse para a bactéria e pode colocar um gene para a propagação. Tá? Isso aqui é um exemplo geral, tá mostrando aqui o... o gene para a insulina. Mas a gente faz a mesma coisa quando quer produzir plasmídeo recombinante planta. Imagina que eu quero eliminar a porção do T-DNA e produzir o plasmídeo recombinante. Então, tudo isso que eu já comentei aqui na aula de hoje. Enzimas de restrição para cortar tanto o plasmídeo quanto o gene de interesse, DNA ligase, né? E aí a gente vai ter o plasmídeo recombinante. E aí, nesse plasmídeo recombinante, ele vai, voltando aqui, né? Para essa figura, é exatamente ele que vai ser transferido para a planta. Tá? Então, foi obtido aqui. Você vê que a região do T-DNA foi exatamente a região cortada. Aqui está seguindo a sequência na figura da esquerda para a direita. Então, a gente insere um determinado gene de interesse pode ser de outra espécie de planta, pode ser de uma espécie de bactéria. Tá? Isso, as possibilidades são enormes. Por isso que é muito interessante a parte de transformação de plantas. Por exemplo, a soja resistente ao herbicida, RANDAP. Ela foi, aquele gene lá foi retirado de uma bactéria e inserido em plantas. Então, as possibilidades são enormes, tá? Então, daí retira esse gene recombinante, se insere ali exatamente na região do T-DNA. Coloca isso daqui novamente na bactéria via eletroporação, né? Como eu acabei de mostrar. E depois disso, eu vou ter uma bactéria recombinante. E aí, ela vai ser colocada em contato com a planta. Ela vai transferir o seu gene para a planta. E aí, a gente vai poder regenerar depois uma planta transformada. Tá? Isso aqui está muito simplificado, tá? Porque, ao ser inserido, como eu falei, a gente tem que depois fazer a etapa de seleção, né? Ver quais as células que foram transformadas ou não. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. E aí, eu vou ter que ter o gene marcador para fazer a seleção. Como eu falei, pode ser gene de resistência, antibiótico ou a herbicida. Então, o gene de seleção, ele só é importante para a gente selecionar as células vegetais em vidro. mas ele não é importante para ser expresso em plantas. Só que ele vai junto, né? Quando se faz a transformação de plantas, ele vai junto. E aí, isso pode trazer problema. Porque, por exemplo, a planta... Se a gente tem uma planta que tem resistência a um antibiótico ou a um herbicida que for usado lá, talvez isso nem traga muito problema para a gente. Mas imagine um gene de resistência a herbicida passando para uma planta daninha. Talvez uma espécie muito próxima, né? Aí, isso vai causar problema. Imagine um gene de resistência a antibiótico passando para uma bactéria natural de ocorrência em solos. Então, isso pode trazer problema também. Por isso que a parte de bio... Agora fugiu o nome. A parte de biossegurança, aliás, eles acabam fazendo esse controle, né? Tentar ver se realmente a planta tem ou não potencial para fazer essa transferência desse gene aí de marcação, tá? O gene marcador. Bom, então, essa é a sequência de transformação via agrobactérium, mas aquele lá é o método biológico de transformação. O método biológico mais utilizado. Pode-se utilizar outras bactérias também, só que a agrobactérium, ela é muito mais interessante porque ela naturalmente já infecta diversas espécies de plantas. Infelizmente, ela não infecta muito as espécies das monocotiledôneas, então aí tem que utilizar outras técnicas ou outros micro-organismos. Pode-se utilizar também vírus como vetor de clonagem e transferência de molécula de DNA estrangeira. E pode fazer também a transformação via métodos físicos. O mais comum dos métodos físicos é o chamado de biobalística ou arma de DNA, do título em inglês, ou arma de genes. Como é que é o princípio dessa técnica, tá? Ela realmente dispara partículas que são... É parecido mesmo com a arma, tá? Isso gera uma pressão muito grande por causa do gás hélio em um determinado local. E aí depois ele é liberado, ele dispara pequenas partículas, normalmente partículas de ouro, cobertas com DNA. De onde é que vem esse DNA? É exatamente o DNA que eu quero inserir em um genoma vegetal. Então ele pode ser produzido via clonagem em bactérias, como eu acabei de comentar aqui no começo da aula. Ou ele pode ser produzido através de uma técnica chamada de PCR. Que aí eu vou comentar sobre PCR na sequência, na segunda parte da nossa disciplina, tá? Mas todas as duas são técnicas de produção de DNA em larga quantidade. E aí depois eles, em contato com as partículas, se ligam, né? As partículas de ouro aqui. E aí quando o gás sobre alta pressão passa, essas partículas são, veja aqui, na sequência 3 e 4, elas saem de um determinado recipiente e são disparadas contra células vegetais, tá? Ou protoplastos vegetais cultivados em vidro. E aí isso significa que algumas dessas células vão receber o DNA estrangeiro. Vai ser uma minoria, tá? Não vai ser a maioria que vai receber esse DNA estrangeiro, não. Porque com certeza é uma produção aleatória aqui. Mas esse DNA estrangeiro que foi inserido aí, ele vai ter também o gene marcador, pra gente poder depois selecionar quais as células que foram transformadas ou não. Mesma coisa lá com a agrobactéria, tá? Eu vou ter que, eu vou poder depois, por exemplo, cultivar essas células em um meio com antibióticos ou com herbicidas, pra descobrir quais as que foram transformadas ou não. Só que veja que aqui eu não preciso da bactéria para inserir o DNA. Ele é inserido via um método totalmente físico. Ok? Então, se a gente compara um método com outro, eles acabam sendo parecidos. O que tá na letra A é o da agrobactéria, o que tá na letra B é o da biobalística. Então, todas as duas são técnicas de... que na sequência acabam por inserir o gene estrangeiro no genoma da célula vegetal. Tanto uma como o outro, nunca vai ter... Sempre é uma proporção baixa, tá? De inserção. E aí depois a gente tem que selecionar quais as células que foram transformadas, que é o que tá mostrado aqui na letra C. E daí a gente vai... regenerar plantas e fazer todos aqueles testes, né? Que eu acabei de comentar. Em laboratório, caso de vegetação e campo. E testes de biossegurança também. Eu comentei aqui só... É apenas um método biológico e apenas um método físico. Então, eu comentei do método biológico aqui com agrobactérium tumefacis. E eu comentei... E eu comentei também o da biobalística. Mas o... Como eu falei, né? A parte biológica, ela pode ser... Utilizar outras bactérias ou vírus também. Existe dois métodos físicos que eu não comentei aqui, mas é o mesmo princípio da biobalística, que é o da microinjeção. Então, muitas vezes utilizado na transformação de células animais. Tem algum som aqui ligado? Eu não sei porquê. É que normalmente é utilizado em células animais, mas é o mesmo princípio. Vai ter o DNA isolado e multiplicado e ele vai ser inserido com uma micro seringa em uma célula. Uma técnica difícil, mas que é muito utilizada para a transformação de células animais, porque às vezes são células relativamente grandes, cultivadas em vírus, que podem ser transformadas. Eletroporação. Aquele mesmo princípio de inserção de DNA na bactéria, ele pode ser utilizado diretamente em uma célula vegetal. Aí, no caso, uma célula vegetal sem parede celular, ou seja, um protoplasto. Então, é o mesmo princípio lá da bactéria. Eu produzi o meu DNA em grande quantidade, que pode até ter sido produzido por uma bactéria, e depois eu isolo esse DNA, ou pode ter sido produzido por PCR, coloco em uma solução em contato com protoplastos vegetais e aplico uma carga elétrica. Isso vai gerar poros na membrana plasmática das células, dos protoplastos, aliás. E aí, algumas moléculas de DNA vão ser absorvidas, e o ideal, aliás, e depois que forem absorvidas, elas vão ter que ser levadas até o núcleo da célula. Na microinjeção, o DNA pode ser inserido diretamente no núcleo. Ou no citoplasma e depois migrar para o núcleo. Na eletroporação, ele vai ser inserido, ele vai ser absorvido primeiramente para o citoplasma, e depois ele vai ter que caminhar para o núcleo. E existem métodos químicos também, que, por exemplo, o cloreto de cálcio, ele se liga à membrana plasmática e produz poros. Então, é o mesmo princípio lá da eletroporação. E a gente pode colocar DNA estrangeiro em lipossomos. Lipossomos são organelas que contêm lipídios. O DNA estrangeiro pode ser inserido ali, e aí quando ele entra em contato com o protoplasto vegetal, que aqui é feito em protoplasto também, ele vai, um vai se unir ao outro, então vai liberar o DNA na parte interna lá da célula. Ok? Então, isso é um exemplo. A maioria deles não são muito utilizados para plantas, os mais utilizados são os que eu comentei aqui. Então, via agrobactérios e o via biobalística. Bom, então, só para dar uma revisão, dar uma visão geral do que a gente viu aqui na aula de hoje sobre transformação. Em primeiro lugar, né? A gente vai identificar o gene de interesse que a gente quer clonar. Como é que a gente identifica? Isso eu vou deixar para um assunto mais adiante, mas já dá até para imaginar, né? Então, imagina. Eu acabei de comentar, eu quero um gene de tolerância, a salinidade, um gene de resistência a uma determinada doença. Então, eu identifico onde é que está esse gene, está em uma outra espécie de planta, está em uma bactéria, está em uma espécie animal, tá? Isso não importa. Se eu identifico, eu posso depois fazer o isolamento desse gene. Essas tesourinhas aqui representam as endonucleases, cortando o DNA. E aí elas vão cortar também o DNA de um determinado plasmídeo para fazer a clonagem. Então, tudo isso a gente viu aqui na aula de hoje. E aí esse plasmídeo já vai permitir a multiplicação do gene. Ele nem precisa ser utilizado aqui diretamente, porque primeiro a gente tem que multiplicar o gene. Como eu falei, como a probabilidade de transformação é sempre baixa, o ideal é que o gene de interesse, ele esteja em grande quantidade para garantir que algumas células vegetais sejam transformadas. Então, daí, né? Segue a sequência parecida com o que eu acabei de mostrar, né? O gene de interesse que foi multiplicado em grande quantidade, ou por clonagem em vetores, ou por PCR, ele vai ser inserido na célula vegetal, né? Via agrobactérium, via biobalística, via qualquer um desses métodos. E aí a sequência toda que a gente já viu, né? Seleção das células transformadas, via genes marcadores, e obtenção de plantas transgênicas. Só que aí, depois que a gente obtém a planta transgênica, a gente vai fazer as análises moleculares para saber se realmente o gene está permanecendo ali de geração para geração. Essas técnicas moleculares envolvem análise do genoma, via algumas técnicas que eu vou comentar aqui também na segunda parte da disciplina, tá? Eletroforese de fragmentos de DNA, normalmente é utilizado para confirmar isso nas plantas que foram obtidas. E de geração para geração, né? Ver se isso está realmente se propagando na planta. E depois a gente vai fazer o teste em campo e em casa de vegetação, né? Para ver se aquele gene realmente confere vantagem, porque depois disso tudo, pode ser que o gene simplesmente não confira vantagem para a planta, né? A coisa, às vezes, é muito complexa. Então, por isso que demora muito até obter uma planta transgênica e a utilização comercial dela, tá? Porque realmente são etapas que demoram. Você vê que, às vezes, pode ser que a técnica de biotecnologia não esteja bem estabelecida, né? Então, no caso, a gente vai ter que testar bem. Imagina, você quer transformar uma planta... As plantas lenhosas são mais difíceis, porque também são mais difíceis de serem cultivadas em vidro, né? Então, aí, tudo isso envolve desenvolvimento de muitos protocolos e muitos testes de laboratório. Mas os princípios, basicamente, são esses. Tá? Eu espero que eu tenha passado de forma geral, né? Claro que, para quem quiser, né? Dá para se aprofundar muito mais nesse assunto. Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, tranquilo, professor, até agora. Beleza, então. Então, eu vou encerrar aqui a gravação. O que eu vou ficar... Aliás, para fazer a avaliação aqui da primeira unidade... Aliás. Obrigado.